Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jim e hoje vamos ver 5 jogos para Android, mas para isso preciso que vocês se inscrevam para que o canal possa crescer. Pertencendo à categoria RPG por turno, o Sensei Awakened é de longe um dos melhores jogos de RPG, misturando nostalgia com, na minha opinião, o melhor formato de turnos. Sensei dispara na frente dos outros jogos, ele possui muito, mas muito, mas muitos personagens jogáveis, sendo classificados de C até SS. Cada personagem tem sua função muito bem explícita, e mesmo até aquele personagem rank B, que pouco aparece no anime e no mangá, tem o seu valor dentro desse jogo. Sensei Awakened tem praticamente 3 sistemas ranqueados e bem consistente. O jogo é relativamente antigo, mas não fiquem mal por isso, o jogo sempre traz os personagens exclusivos de eventos para novos eventos. A nota dele, na Play Store, é de 3,8. Para um jogo relativamente antigo, ele se mantém na média, e te deixa entretido por muito tempo, tanto com seu modo de história, quanto com os eventos e PVP. Da categoria Cartas e Estratégia, temos Salt Park Fone Destroyer, um jogo onde você consegue cartas para utilizar em uma arena contra bot ou em PVP. As cartas tem diferentes efeitos e custos, aonde quem controlar o melhor o campo e tiver melhores cartas, ganham. Então tudo vai de estratégia e como utiliza melhor as cartas. O jogo tem uma classificação de 4,4 na Play Store, não sendo recomendado para menores de 13 anos, até porque é Salt Park. Genshin Impact Genshin Impact, o jogo que foi bastante hypado quando lançou e foi vítima do mesmo hype. A verdade é que as pessoas estavam bastante afobadas quando esse jogo lançou. Tão afobadas que nem deu tempo do jogo conseguir se estabilizar. Deu uns tempo pra cá, Genshin vem tomando atualizações muito interessantes, deixando o jogo cada vez mais otimizado. O que é ótimo para galera como eu que tem um celular mais fraco. Genshin pertence a nossa categoria de Action RPG. Basicamente um RPG de mundo aberto, bem livre, aonde você pode explorar, fazer missões, seguir a história do jogo e desbloquear inúmeros personagens jogáveis. E sempre tem personagem novo lançando, com eventos novos, mobs e boss. O jogo possui uma avaliação de 4,6 na Play Store, sendo um jogo muito aclamado pela crítica. Se você jogou Genshin na época do hype e parou, deveria dar uma segunda chance. Lançado recentemente, Crash Bandicoot On The Room se encaixa perfeitamente na categoria de Rush. O jogo é incrivelmente bonito, os gráficos são muito agradáveis e tem aquele gostinho de Crash do Play 1. O jogo é recente, então a maioria das críticas é sobre os bugs, como bugs de velocidade, atravessar o chão, bugs de item. E até anúncios atrapalhando ou travando o celular, claro que é até a data que eu estou gravando esse vídeo. Por conta de tudo isso, a classificação na Play Store fica em 4,3. Ainda assim as pessoas gostam. O jogo é um Rush, ele se baseia bastante naquelas fases do Crash 1, que você corre da bola de pedra ou do Triceratops. Você passa nas ilhas, como nos jogos antigos. E a cada fase é uma corrida com vários desafios e caixas para pegar. E o melhor, você pode girar. Crash não é Crash se você não pode girar. Crash Bandicoot in the Rush tem vários personagens, com roupas diferentes para você se divertir. Na categoria de arcade, o Drop Wizard Tower é um jogo bem retrô. Lembra bastante do antigo Donkey Kong e os outros jogos da época. Nesse jogo você tem que derrotar cada boss que aparece para poder passar de fase. O jogo é bem simples. Os controles são basicamente andar para os lados e soltar poder. Para você que jogou bastante NES e Atari, acredito que esse jogo pode te agradar muito. O jogo possui a classificação de 13,9 na Play Store. Muitos gostam e outros odeiam os controles. Mas vai de cada um. O que você achou dos games? Comente mais jogos e nos ajude se inscrevendo no canal e deixando aquele like que não custa nada. Agradeço a todos, vou ficando por aqui. Falou e fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma